olá galerinha linda do youtube o vídeo de hoje trazer pra vocês a resenha do recebido que eu já recebi já mostrei aqui pra vocês e hoje eu trouxe a resenha dele pra vocês tá bom que é do eu serve reparação total 5 tá que é o shampoo condicionador ea máscara tal kit completo eu testei e trazer as informações para vocês do que eu achei e falar um pouco do produto e se enfim gente ele combate cinco danos nosso cabelo e isso mesmo gente a opacidade a quebra pontas duplo ressecamento ea rigidez nosso cabelo bom tudo isso e apenas alguns minutinhos milagrosos no chuveiro porque essa máscara que a gente é apenas de cinco minutos é um tratamento bem rapidinho aí que a gente faz no chuveiro e eu mesmo vi uma grande diferença antes de eu falar o que eu achei fim e tudo para vocês para você que tá seguindo agora no meu canal seja muito bem-vindo tem um botão vermelho aqui embaixo você clica nele se inscreve aqui no meu canal em seguida aparece um sininho você clica nesse sininho para confirmar a inscrição não esqueça muito 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 em gostei tá porque só assim o youtube vai reconhecer que você está gostando do meu vídeo e toda vez que eu postar vídeo por aqui ele vai mandar notificação para você então vamos falar desses produtinhos da eu serve que que eu estou amando e com certeza está se vindo e muito no cabelo tá gente eu serve se viu bom gente vou começar falando do shampoo que shampoo aqui de 400 ml ele é bem grande é o líquido dele gente é um friozinho assim ele meio ó ele é meu perolado tá essa é a consistência dele tá ele é bem perolado já o lavar o cabelo ele já vai lavando a gente já sente que ele vai não só lavando e limpando como em tratando o fio mesmo ele é um meio cremoso então a gente vai já vai lavando e chaguando e já vai sentindo essa pegada aí de cremosidade no nosso cabelo já já pelo shampoo já começa a sentir essa pegada mesmo eu gostei muito dele ele é bioceramidas e recarga ômega gente show de bola esse shampoo realmente recomendo para vocês olha aí seguindo o tratamento como eu já expliquei em outros vídeos vídeos e vou explicar novamente primeiro a gente lava os cabelos eu repito o processo duas vezes até sentir que meu couro cabeludo está bem limpinho e meus filhos estão prontinho para receber a máscara de tratamento que é sempre assim primeiro shampoo depois a máscara e por último a gente condiciona o cabelo tá porque o shampoo ele abre a fibra do nosso abre os fios do cabelo para receber o produto produto aí você faz a hidratação né e em seguida você depois da hidratação que você condiciona e precisa usar o condicionador mesmo que você vai ficar todo hidratado seu idoso aí ai não vou usar não usa sim porque você precisa fechar os fios do seu cabelo fazer aquela selada e isso quem faz é o condicionador tá então eu vou falar aqui na ordem que é para você não esquecer aí do outro lado o processo shampoo a hidratação e em seguida o condicionador para você não esquecer tá então a máscara capilar essa daqui tá vou mostrar para vocês ela também é uma máscara como o shampoo gente ela é meia perolada tá ela não é branquinha tá meia perolada tá ela é uma máscara consistente ó também ela é ótima bem consistente gostei muito dela tá e o procedimento também vou lembrar para vocês nunca colocar os dedinhos dentro da máscara sempre tem uma espátula no seu banheiro para você retirar o produto tá nunca também produto de pau nem metal aqui dentro nunca esqueça para não alterar o processo do é o processo do tratamento aqui todo isso não você vai perder a sua máscara porque você pode levar bactérias para dentro e ela vai perder o efeito tá bom gente eu já usei ela bastante ó como vocês podem ver tá e o que eu achei dela gente não sei eu amei de verdade é uma máscara super em conta um preço bem acessível aí você encontra no supermercado farmácia enfim bem acessível o preço e tudo e ela dá um desmaia nos seus fios do cabelo sério gente assim que eu lavei e coloquei a máscara lembrando o procedimento vocês a gente coloca mecha por mecha enluvando uma por uma tá nesse procedimento aqui tá eu sempre faço isso aí você só deixa cinco minutinhos tá bem rápido certamente tá vendo cinco minutinhos no banheiro e depois você enxaga o seu cabelo tá bom e eu senti assim ela deu uma desmaiada nos fios do meu cabelo grande gente ficou que ele desmaia cabelo ela tem esse essa pegada mesmo desmaiou os fios ficou bem sedoso bem gostoso sabe eu senti muito isso hidratou muito o cabelo gente tava com uma queda de cabelo que eu estava com muito medo sério e apenas em duas semanas de uso eu senti parou muito muito de cair o meu cabelo muito mesmo eu tava com muita queda eu amei realmente essa máscara se viu pra caramba do meu cabelo aí depois que eu terminei esse processo a gente tem que fazer né aí eu venho com o condicionador tá mesmo cabelo todo desmaiado todo maravilhoso daquele jeito que eu gosto e você também gosta que eu tenho certeza ele fica super macio super sedoso gente aquele cabelo ó ó ó ó aqui pra você ver como fica que é lindo né então mesmo com esse cabelo aí você tem que passar o condicionador tá gente o condicionador ele é apenas de 200 ml tá e ele é branquinho o líquido dele tá ó e não é como o o a máscara nem o o shampoo que é perolado ele já é branquinho aí você passa termina o procedimento enfim gente seu cabelo fica lindo e maravilhoso em apenas cinco segundinho de máscara um tratamento bem rapidinho aí no chuveiro e um resultado excelente eu amei super aprovei esse kit da eu serve reparação total 5 bom gente vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje se você gostou tem alguma dúvida se você já usou enfim conta pra mim que você achou no seu cabelo deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber tudo 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 o que você achou desse produto bom vou finalizando o vídeo vídeo por aqui e até o próximo vídeo deus quiser um beijo e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí